Olá, pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio. E eu sou o Marcelo. E estamos de volta com o Sackboy, uma grande aventura no canal. Episódio passado foi o episódio das musiquinhas boas. É, a gente ouviu o Take On Me, fizemos uma fase cooperativa. Estamos pertíssimo do boss. Mas, antes da gente finalizar esse mundo, bora jogar as fases extras. Claro. Porque se eu não me engano, as fases extras, elas são no mapa da Scarlet, né? Eu nem sei se o mapa é dela. Scarlet? Ah, tá bom, né? Scarlet e John Hanson. É lá no Pico Picaroto. Então, você prefere fazer o cooperativo primeiro. Gelados, mas acompanhados. Ou entrelinhas. Vamos entrelinhas primeiro? Tá. Ah, e a gente tem novas roupas, né? Temos. Temos novas roupas e novos emotis também. Essa é maravilhosa. Ah, é muito bonitinha. E eu tenho o Tobarão Martelo, versão fofa e tricô e cochezinho. É uma versão patchwork. É. É muito fofinho. Ele tá todo... Nossa, que vontade de pegar esse aqui e machigar. Ela tá muito lindinha, velho. É, muito linda. Cheia de glitter, velho. Olha isso. Sim. O cabelo dela brilha de tanto glitter. Ela parece uma diva pop, né? É. Ela tem muito essa de diva pop. Nossa. Cordas. É uma fase toda em corda? Entre... Linhas. Ah, não. Linhas. Ó, foi você que escolheu essa fase. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas... Que isso? Uai. Caraca. Aprendi, né, menina? Cuidado. Cuidado. Eu não peguei. E não vai voltar, né? Três, dois, um. Só que você tinha que pular, né, Almo? Você não esperava, assim, que ele tinha que ficar de barriga nessa fase. Tá, você é você que vai. Você tem que morar. Isso. Você tem que segurar, entendeu? Toda vez que você quiser alcançar um lugar mais longe, você tem que segurar o botão, o X, pra você poder fazer esse... Do Yoshi. Entendi. Tando-se. Aí, tomaram um martelo muito fofo. Olha isso, ele tá todo gordinho. Nossa, muito gordinho. Vamos pegar o multiplicador. Olê. Ali, ó. Alê, ó, senhora. Eu sei, senhora. Peguei, né? Isso. Aí, agora a gente vem... Tá. Aqui, ó. Eu pego aqui. Ui! Ah, amor, mas tem coisa pra lá. Volta. Volta. Eu acho que aqui a gente vai estar continuando a fase. Uh! Caralho, bonitinha. Acho que aqui em cima, ó. Ou só coisas, deixa eu chegar lá. Nossa! Eu te salvei. Ah, que fofo. Mentira, eu fui a burra, né? Pronto. Só isso! Ah, mas vai que tinha a bolha de prêmio. Fala nada, como... Ah! Amor, nossa. Que susto. Não, tá de boa. Cuidado com... É aqui, ó. Que isso? Mentira. É saia. Eu acho que eu conheço esse vestido. Eu acho que eu conheço esse vestido. É da LBP2. Eu só sei que... Eu só acho que eu sei que é esse vestido porque eu vi no trailer. Meu Deus, se for ele mesmo eu vou morrer, mano. O que é uma roupa muito bonitinha, amor. Inclusive, você vai amar. Aham. É de quê? Não vou te contar. Mas é da LBP2. Ô, enfim. Desse. Desse. Eu quero pegar essas bolinhas daqui. Foi. Ai! Nossa! Esses bichos são um saco, né, velho? Sim, sim, sim. Tem mais ali. Ai, ai, ai. Cuidado. Calma, calma. Não vem até aqui, não. Não? Não. Não, mas... Aqui, ó. Boa, boa. Boa, boa. Matou outra. Ótimo. E aí? Como é que desce ali embaixo? Será que tem como? Ai, ó, foi. O que eu fiz? Não, eu fiz. Pra baixo, bolinha. Pra baixo, bolinha? É. Ah, que doido. Eu não sabia. Nossa, real, não sabia. Legal. Caraca, você quer pegar o dinheirinho ali, do lado? Pego. Boa. Boa, bora. Bora. Eita. Ai, sim, mané, aqui. Cuidado. Ah, é. Esses bichos, eles são uns danados. Eu pego elano nos bó. Ah. Ah, tubarãozinho. Eu esqueci como é que descia. Pra baixo, bolinha. Pra baixo, bolinha. Eu saio apertando os botões desesperadamente. Não pode desesperar em jogos de plataforma. Que olho. Ah, agora tem bicho mais, não. Tem sim, aí, ó. Ah, tá. Tem que vir aqui, ó. Tem que agarrar, ó. Caraca, véi. Essas vasestras, elas são mais difíceis. Você esquece o nome mais também, não são? Acho que sim. Ali embaixo é alguma coisa, não tem? Então desce. Parabéns, Túlio! Sabe qual foi o meu raciocínio? Eu pensei justamente o contrário. Eu vi a bolinha, a marca ali. Eu pensei, ah, pra lá não deve ter nada. Então eu vou descer pro outro lado. Aham. Era o contrário. Era o contrário. Ah. Nossa, sacanagem. É tipo quando o bonequinho de lego morre no jogo, ele faz um... Aham. Pra baixo bolinha. Você morreu, Túlio? Acho que eu fiz pra baixo bolinha até demais. Eu acho que o meu pra baixo bolinha, ele foi muito amor. Uh! Nossa. A gente tá com uma vida. Ai! Uma... Ai! Uh! Ai! Ai, vai ter ela. Deu? Prendeu? Mais ou menos. Nossa! Vai com bolinha. Ai, 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 não, 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 não. Calma, calma. Aham. Não, Túlio! Túlio! Não, não, não. Ah, não, aí. Você foi burro. Você foi burro. O que você vai fazer? Eu fui voltar pra pegar a bolha de ponto. Eu sei que você... Não, porque você me levou junto. Eu fui automático, meu amor. Você que foi burrônico. Ah, não. E voltou. Não, você foi burrônico. Não tem nada a ver com isso. Tem zero coisa a ver com isso. Ah! Você me matou. Não fiz absolutamente nada. Eu quis pegar ponto pra gente. Nossa. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer junto. Eu e você. Não. Vamos lá de bolinha. Ó, boa, bonitinho. É, otimizar o espaço que a gente tem, né? Pega o negócio de ponto ali, ó. Pera aí. Pronto. Pega as bolhas primeiro. Pega as bolhas primeiro. E aí depois a gente puxa. Puxa de cá, ó. O segundo. Aqui, ó. Tá. Pera. Pera, vou chegar lá. Eita. Eita. Com o mesmo dos dois tá acabando. Isso. Eu subi com você. GG. Ah, pegou uma vida. Pelo menos. Mas a gente perdeu os dinheiros. Perdeu. Ué. Caiu pra baixo, ué. Mas não tinha nem como pegar, velho. Não tinha nem como pegar. Reclame-se com o jogo. Não tinha como pegar. Ah lá. Não tinha como pegar, velho. O que você tá fazendo? Tá pegando a parede? Tô esperando. Tô tentando envolver montanhas. Ai, ai, ai. Arrasou, amor. A gente mal pegou a vida e já gastamos ela. Muito bom mesmo. Ah. Tem negócio ali. Ah, um tecidinho. Uhum. É a roupa mesmo que eu tô pensando. É? Aham. É do LBP2, ela. Ah, eu quero. Voltei. Oi. Pra perder a última vida. Não, eu já tô do bom. Cuidado com o homem. É porque, ah lá, eles saem e aí substituem por ponto. Ah, entendi. Sacou? Entendi. Peraí que eu vou... A gente tá precisando de ponto, amor. A gente morreu muito. Senão a gente não vai conseguir o troféu dourado. Entendeu? A gente não vai conseguir nessa. Já tá no final. Vamos ver. Nunca diga nunca. Vem aí. Eu vou pegar o dinheirinho. Uou. Boa. Você quer passar primeiro ou eu passo primeiro? Passa primeiro, que é bom que você já ativa os treinos. Aham. Peraí que o bot vai no ensino. Cuidado. Sai daí, sai daí, sai daí. Pronto. Como? Só falta aquela linha. Aham. Faz assim, ó. Nice. Ui. Nossa, eu pensei que ia passar outra linha. Ah, isso aqui é o quê? Ah, não é nada, né? Eu acho que fosse um botão. Não. Aqueles botão vermelho? É só uma luz. No fim do túnel. Oh, inferno. Oh, inferno. Ui. Nossa, esse bicho é muito chato. Aham. Pronto. Boa. Pronto. Nossa. Não morri no final da fase. Yes. Oh, essa... Nossa. Oh, a gente tá muito de parabéns. Porque essa fase foi muito chata. Nossa, essa fase foi muito chata. Ele tá muito triste. Ele odiou essa fase. Eu sou muito triste também. Novos emotes. Vai dar um... Ah, não. Vai tomar no cu. Ah, não. Meu sincero vai tomar no cu. 4.956 pra 5.000. Mas, meu sincero vai tomar no cu desse jogo. Eu tô bravo. Eu tô... Eu tô... Eu tô bravo. Eu tô bravo, mas não. Eu fiz o Farambo, ele meio assim. Só me ameixa colorida. Não, velho. Não, não. Só vai tomar no cu. A gente não pegou todos os presentes também, lá. Ah, mas... É porque eu acho que todos os presentes... A gente não pegou a última bolha. Ai, gente. Ai, foda-se. Caguei pra você falar. Entre linhas. Você é uma bosta. Você é oficialmente a pior fase desse segrebole. A pior fase. Nossa, imagina essa fase com 4 pessoas. Imagina essa fase com a Rafa batendo na gente, empurrando a gente nas cordas. Nossa. Ah, de correr. Que é um lixo também. Não vou melhorar. Não, não vamos. Não te quero. Não te quero. Gelados, mas acompanhados. Por favor, que seja uma fase melhorzinha. Bora. É a Elsa e a Aurora. Eu vou com essa aqui porque a roupinha dela é muito linda. Eu também. Nó. Olha o moranguinho. Mas é bomberangue, né? Vai ter bomberangue nessa fase. Certo? Ah, vai. Claro que vai. Certo? Claro que vai. Certo. Acho que não, hein? Amor. Emotis. Não, né? Emotis. Tá, emotis. Espera aí, eu faço zoom e você mostra os seus primeiros. Tá, o meu primeiro é esse, que é a Disco Diva Putaça. Disco Diva Putaça. Disco Diva Putaça. Agora tem esse daqui, ó. Ah, tá, que é pra fazer, tipo, é acompanhado, né? É. Pra ter um palito acompanhado. Aí, viu? Bate na barriguinha. De novo. Viu? Ó, o que mais? Tem... Tem... O que é isso? Mostra de frente. Mostra de frente, não deu pra ver nada. Espera aí. Vou mostrar. É esse daqui, que é morrendo putaça. Atriz Globo, contrata ela se fingindo de morta. Acabou? Deixa eu ver. O outro acho que já é conhecido. Acho que o outro é a Ula. É a Ula Putaça. É a Ula Putaça. É, o meu foi esse. Deixa eu ver. Eu não lembro quais foram os meus. Aperta R2 aí. Isso. Ah, esse é o abraço cooperativo. Me dá um abraço aí, amor. Choro, um abraço. Ah, que bonitinho. Coisa mais fofa. Tá, o meu outro. Aperta R2 aí. Já apertei. Ah, tá. É o desmaiado que já tem. Esse Tite. Aham. Ah, o Debbie. Nossa, velho. O Lefamoso Debbie. Lefamoso Debbie. Meu Deus. Pronto, bora. Vamos pra cá. Tem nada não? Não. Não, vambora. Eu tenho que te jogar lá em cima. Tem moranguinha em cima. Ou não. Desculpa. Pega a bolha. Vai, anda. Pega a bolha. Aqui, ó. Estoura ela com a... Isso. Falou nada. Isso. Com essa bonitinha. Agora eu tenho que te jogar lá. Ah, que legal. Eu posso pegar essa bonita. Ótimo. Você virou meu glovinho de neve. Machucado. Tá machucado. Todói. Verdão, amor. Sem seus três, às vezes, é falho. Ah, eu vou também. Eu posso entrar na bolinha também. Mas a gente não mata as bolinhas na bolinha. Pode deixar com a outra. Ah, você saiu também. Sai não. Não? Não. Tô louro. Tô na bolinha. Vou ficar nela aqui. Tô segura. Mentira. Ui. Boa. Deixa eu chutar aquela lá em cima. Ai, ai. É violão, hein. Ai, ai. Ah, você tem que voltar. Volta. Você tem que agarrar a bomba, sair correndo e tacar lá. Ai. Não, não, não. Não pega não. Pera, pera, pera. Pera. Que gozo. Sai daí. Segura a bomba. Vai. Pode jogar. Boa, amor. Razei. Primeira bola. Primeira bola. São duas, né? Nãe. Eu te jogo. Ah, oi. Agora eu tô protegido. Né? Arrasou. E aí, tem que fazer um pouco. Chamar a atenção dele pra passar. Esse é morrer. Não, aí tem que enrolar. Tem que enrolar. Ah, uma pessoa vem aqui e chama a atenção, entendeu? Eu posso... Quer ver, peraí. Deixa eu te jogar lá em cima. Vem cá, bolinha. Me joga. Vem cá, boludinha. Aí você espera. Mano, o real é um globinho de neve. Olha a nevezinha. Ai, que fofo. Muito horrível. Tatuai, porque você para. Quando você para, eu morro. Você morre? Quando você para, eu morro. Entendi. Entendeu? Quando você fica parada, a neve fica... Olha lá. A neve fica ali embaixo. Aham. Ai! Você precisa de mim, né? A fase de recuperação. Por que você pegou o Vs.2? Por que você pegou o Vs... Corre, velho. Por que você é parada? Volta. Calma. E pega. É louca. Ai! Eu pego o Vs.2 que é parada. Vai, me pega. Nossa! Agora corre. Só que a gente precisa da bolinha. É, não. Tá bom. A gente já perdeu o Vs.2. Já era. Entra aqui na bolinha. Vai. O que, minha filha? Calma. Quase me derrubou. Tudo bom. Vai. Bora. Isso. Boa. Ai. 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 Oi. Mano, eu acho que uma pessoa tem que ficar fora da bolinha o tempo todo. Sim. Ah, amor. Não, eu tenho credo. O que? Peraí, mata esse mononíder. Amor, olha ali no cantinho. Tem um bicho satânico. Que horror. Credo. Você tem que me jogar. Ah! É desse jeito que eu tenho que jogar? É desse jeito que eu tenho que jogar? Eu me joguei. Vem cá. Eu esqueci que quando você aperta a bolinha na bolinha, ela dá um zoom. Vem cá, moranguinho. Boa. Entra aí na bolinha. Opa, pegando tudo, então. Uhum. Ah, tá. Amor, presta atenção. Você tem que continuar na bolinha. Tá. Eu vou no fio. E aí você espera eu passar. Aham. Vai. Nossa. Vai, amor. Isso. Corre, corre, corre. Boa, boa, boa. Boa. Eu ganhei, né? Me dá um abraçozinho, gostoso. Dô. Oh! Eles te dão um tapa? Não, é um abraçozinho. É porque eles viram a cabeça. Ah, tá. É distanciamento social, amor. A gente se abraça, mas não pode olhar pro rosto do outro. Entendeu? Entendi. A gente não... Mano, nossa. Ok, agora começar a morrer muito tá começando a realmente afetar a gente. Me dá um abraço! Nossa, fechou o up. Se ficou na foto. Se ficou na foto, amor. Ah, não pode. GG. É, morrer demais tá afetando demais. É muito afetativo. Será que temos bolas suficientes para o boss? Hum, hum. O cabelo do seu personagem é muito bonito. É muito lindo. Nossa. Partiu. Partiu. Podia escorregar aqui, né? Ser bonitinho. Podia. Nas profundezas. Eita. Mesma roupa. Pra fechar. Eu vou diferente. Ó. Eu vou com essa daqui, ó. Foi nova skin que eu consegui. Ah, sim! Foi nova skin que eu consegui. Nossa! É o demônio verde horroroso. Mano, mas pelo menos esse neon é muito doido. Muito! Você poder customizar os itens pra ele ser carente pro neon é muito doido. Eu vou com o tubarãozinho martelo, que ele é fofo. Ele é bonitinho. Eu consigo sentir a textura da pelúcia. Aquele feltrozinho gostoso, assim, sabe? Veludo. Não, não é veludo. É aquele edredom que agarra nas coisas. Ah, feltro. É o feltro. É. Feltro. 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 Neutro. Neutro. Jimmy Neutro. Nossa! Preparado? Não. Preparado pra muita dor e sofrimento. Mas esse vai ser... Essa é a gameplay, é o episódio da dor e sofrimento, né? É só fase bosta. Dor e sofrimento aquático. Ih! Ih! Tá bom. Que isso, velho. Gente, o que é gostoso. Ele é camarão, não é? Você por um que você era um tapete enrolado? Aham. Achei muito doido isso. Ai, 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 ai. Ai, bonequinha. Eu fui afetado pelo moranguinho. Cheguei. Olha! Nice! Já tô aqui em cima. É porque se você entrar por esses canos, dá mais ponto. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E a gente tá numa carência de ponto. Tão precisando, né, menina? Então, assim... Moranguinho! Você tá batendo esse moranguinho. Nossa. Toma cuidado com o seu peixão. Eu vou... Eu vou... Eu vou... É mais seguro. Ah, peraí, amor. Não escorrega ainda, não. Por quê? Eu pensei que não podia tirar. Não, não. Tá de boa. Aqui, ó. Ai! Nossa. Eu preciso de você aqui comigo. Você puxa de um lado, eu puxa do outro. Ui, ui. Ui, que perigo isso daqui, tudo. Oh, é um quadro, véi. A boca do quadro caiu. A tampa, né, no caso. Tipo, o quadro em si, ele caiu por sua moldura. Aham. Sei lá se é um quadro, mas enfim. Pode pegar. Nossa, que perigo. Ele vai pegar a vontade. A mim. Vai. Escorrega. Bora, olha. Ui. Nossa. Ai, esses peixes. Ai. Posso pegar o V2? Pode. Bora. A música. Aham. Você me chutou e chutou a manguinha. Bata nos seus inimigos. Aqui, ó. Eu acho que tem coisa aqui pra cima. Boa, porra. Caraca. Três. Ah, deixamos. Deixa eu ir pra cabeça aqui. Aqui é o chefe. Nossa, eu nem tinha visto. Ai, ó. Vem. Seu mimizento. A mimizento. A mimizento. Nossa. Eles tão rodando, né? Como assim? O padrão que eles tão fazendo. É. É círculo. É, é um círculo. Mas a plataforma tá parada. É só os bichos tão girando. Aham. Ah, o peixe pisca. Uai, a gente tá pisando no olho dele, né? Coitado. É um círculo, praticamente. Eu também levei. Nossa. Nossa, foi no momento certo, amor. Você entrou no momento certo. Chegamos. Mais. Preparado pra enfrentar o boss? Peraí. Preparadíssima. Eu também tô preparado. Bora. Ah, não. A mimizinho. Não, vai mimizinho não. A trabalhar, a matar o boss. Ah, que bom que você veio. Roubar a maré é meio chato, sem ninguém pra assistir. Ah, mas você é chato em campeão. Precisa ficar assim. Nós dois temos muito em comum. Você queria novidade, aventura e eu dou-se pra você. Então vamos, junte-se à força. Venha reconstruir o artemundo comigo. É o que seus seque amigos iam querer. Está vendo? Nossa, véi. Seu professor está quase pronto. Ai, que bonitinho. Nossa, ele levou um tapão. Pedala. Tadinho, véi. Não pode impedir. Então, entre no jogo. O que é que você acha? Vai se arrepender. Você viu, né, filha? A gente é abusada, menina. Tapa na mão do Vex. Eita. Porra, o Vex Tintor. Putz. De novo, bolsa da Anitta. Mas amor, vai ser pior dessa vez, viu? A bolsa da Anitta vai ser pior dessa vez. Ela anda. Ou, eu acho que anda muito. Lembra de sempre agarrar as bolinhas e tacar nele. É, e toma cuidado, fica sempre olhando para a esteira, porque quando vier pontinho branco é espinho. Porque esse espinho é difícil de enxergar, pelo menos assim. Biopia não consegue enxergar os espitos direito. Aham. Lá, vem. Aí, ó. Aham. Não, rápido, né? Aham. Nossa. Aham. 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 Aham, meu motion sickness. Aham. Não é motion sickness, amor. Motion sickness é quando você tá em movimento. Não, mas é que eu estou me sentindo em movimento. O seu sec foi, né? O meu sec... Ah, agora o porta-volta fica de calça. Iiiiih. A mãozinha. Ah, mas é que não tem volta, Janita. A mimi. Olha, trabalhar. Boa, caraca. Ah, eu não peguei a última. Pegou. Não peguei. Não? Tinha uma aqui em cima. Então, mas não pegou. Eu senti que você tacou duas. Eu taquei duas, mas tinha três aqui. Ah, tá. Porque do meu lado eu tinha duas. Não, mas foi ótimo já. Incrível. Nossa, eu odeio. Ai. Nossa, agora é o lado inteiro. Eu acho que vai trocar, viu amor? Cuidado. Ai, o espinho. É, não. Pode deixar a bomba. Se a bomba ficar no espinho... Ai. Nossa, sacanagem. É, aham. Eu também não consigo pegar, amor. Tá difícil, peraí. Aí. Ai. Boa, amor. Ai, mas eu morri. Eu sacrifiquei. Não, não tem problema. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai. Nossa. Taca uma. Não, não conseguiu. Eu taquei errado. Esperei. Ou, acho que mais uma ele morre. Mais uma ele morre. Aham. Então, bora. Eu, eu pego. Eu acho. Eu pego. Foi. Não, eu não pego. Foi. Foi. Olha aqui. GG. É ainda mais fácil no multiplayer. Aham. Sonar não custa nada. Eu acho que o troféu tá escrito errado. Não seria tipo sonhar não custa nada? Sonar de naná. Ah, Valdinha. Pois, cara. Olha lá atrás. Já teve muitos cavaleiros tricotados. E nenhum deles desistiu. Mesmo com pouca esperança. Quando a jornada deles chega ao fim. Eles sobem para a magesfera e nos protegem. Lá de cima. Então não esqueçam. Você não está sozinho nessa. Sim, 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 sim. Pode contar comigo. Então, aonde você vai agora? Hum. Se ele está atrás de estrelas, o cruzamento hiperestelar é um lugar onde nenhum sec jamais esteve. E aí? Espera, eu acho que eu já fui lá uma vez. Maravilhosa. Isso aí. É, como é que chama esse mundo? Esqueci. Crustantida. Crustantida. Reino de Crustantida. Concluído com muito sucesso. Razamos, amor. Razamos, razamos, razamos. Vamos amar, Mimi. Vamos lançar a Oloputassa. Oloputassa. Cabeça de polvo. Ah, como ele estava fazendo o polvo, eu acho. Muito bom. X. Mas a senhora é a vaca. Nossa, olha o meu rabinho. A senhora é uma vaca. Recalcula. Não, é só uma demoniazinha. Recalcula. Uma demoniazinha. Recalcula. Demoniazinha. 135. Boa. Mais um sticker. O Vex e o saquinho. O saquinho. E o Vex. O saquinho. Putaço. Bora viajar? Bora viajar. Olha os dinheiros. Caraca, minha filha. O seu quase que deu 666. Creca. 646. Penúltimo mundo. É verdade, hein? O cruzamento interestelar. Adorando os TNT com EVA com glitter. É real, né? EVA com glitter isso aqui. É, EVA com glitter. Que bonitinho. Inclusive, a gente tem aqui. Dessa cor aqui. É verdade. É mesmo. Bom, deu pra sentir o drama já desse mundo, né? Já. Esse mapa com várias fases pra explorar. Ponta pé inicial no próximo episódio. Gente, se vocês estão curtindo o Sackboy, uma grande aventura. Não esqueça de deixar um like, é muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo também. E se você for no furanque e caiu de paraquedas no canal, não deixe de se inscrever. Ativar o sininho pra não perder nada. Siga nas outras redes sociais que estão aqui embaixo pra vocês acompanharem tudo de... Pertinho. Beijos. E até a próxima, gente. Eu fui. E até a próxima.